Calícia, eu quero fazer uma decoração na minha sala, mas eu já tenho todos os móveis. É possível a gente fazer um projeto aproveitando o que eu já tenho? Sim! E eu vou te mostrar hoje como nós já fizemos isso em um projeto aqui do escritório. Olá, eu sou a Calícia Boz e seja bem-vinda ao canal da Boz e Bento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e também de manutenção. No vídeo de hoje eu vou te apresentar um projeto de uma sala em que 90% dos móveis foram todos reaproveitados existentes da minha cliente. E sim, é possível fazer uma decoração muito bonita aproveitando tudo que você já tem. Antes da gente continuar esse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu quero muito chegar a 70 mil inscritos esse ano. Vamos ver se a gente consegue? Precisa da sua ajuda. Se inscreve e manda esse vídeo para aquela pessoa que está precisando de uma decoraçãozinha em casa, que a gente vai ajudar. Vou passar para a tela do meu iPad para que vocês conheçam tanto a planta e os espaços, quanto as imagens renderizadas que nós temos desses ambientes. Então, olhando aqui, nós temos a planta do ambiente. É uma sala de estar integrado com jantar. E aqui é um apartamento. Então, a entrada desse apartamento acontece por essa porta. Temos um pequeno hall de entrada aqui. Logo virando à esquerda, nós temos o ambiente da sala de jantar com um aparador existente, mesa de jantar existente. E aqui no fundo, toda a sala de estar que ficou bem grandona. Então, temos uma poltrona que também é existente. Esse puff central faz parte do sofá, que também é existente. Como eu disse para vocês, a gente está aproveitando várias coisas. O que nós fizemos de novo aqui foi a decoração no geral, os acabamentos e também esse móvel para a televisão. Essa sala, ela é bem grande. Daqui da porta de entrada, que é um pouquinho maior, até o final, nós temos 7,20 metros. De largura, nós temos 5,39 metros. E da sala de jantar até essa outra porta de vidro, que é uma porta para a varanda, nós temos 6,28 metros. Bom, já conheceram o espaço, entenderam como funciona mais ou menos ele. Vamos ver as imagens, que é o que interessa, né? Algumas coisas que vocês precisam saber antes da gente começar a ver o projeto. Primeiramente, a gente tinha que aproveitar esses móveis existentes. Eles estavam em excelentes condições. Alguns deles eram herdados de família. Então, tinham um valor sentimental muito grande. E uma segunda informação é que o nosso cliente é pintor. Então, ele tinha várias obras espalhadas pela casa. E a gente quis também aproveitar esses quadros na decoração. O estilo que eles gostariam para a sala era algo um pouquinho mais clean, que não chamasse tanta atenção. Afinal, já tinham móveis ali bem bonitos, de época, de família. E a gente queria deixar o destaque para eles. Então, vocês vão perceber que o restante da decoração está mais clean. E a gente deu apenas uma ênfase no móvel da TV, que ficou muito especial. Então, olha só. Aqui é essa imagem bem de frente, entrando ali no apartamento. Aqui nós temos uma porta que vai para o lavabo. Nesse cantinho, nós colocamos um carrinho móvel para bebidas e coisinhas do tipo. Hoje, eles já têm, nesse espaço também, esse carrinho de bebidas. Então, nós quisemos manter a ideia que era algo que eles nos pediram também. Do lado de cá, a mesa existente. A gente apenas está trocando as cadeiras. Mas, sinceramente, se eles quiserem manter as cadeiras existentes, também não vejo problema. Aqui a gente deu uma segunda opção para eles. Mas a mesa em si, de madeira maciça, é existente. Ao fundo, a gente já vê um pouquinho da sala de estar também. Lá no fundo, é a porta que vai para a varanda desse apartamento. Todas as paredes desse projeto... Adivinha que cor que foram pintadas? Branco gatinho! Demorou. Estava prestar atenção. Bom, quem já é seguidor antigo já conhece essa cor. Uma das nossas favoritas para usar como neutro nos nossos projetos. Então, a gente pintou todas as paredes de branco gatinho, essa cor neutra. E deixamos que os móveis fizessem mais a decoração do ambiente. Ó, aqui bem na sala de estar nós temos aqui a porta que vai para uma sala íntima e para o hall dos quartos. E aqui a porta para a cozinha. Esse é o sofá existente. É um modelo bem parecido com ele. E ele já tem um puff quadradinho que nós colocamos no centro. Porque eles usam muitas vezes como mesa de centro, às vezes para pôr o pé, às vezes como puff mesmo, para alguém sentar. Então, tem múltiplas funções ali, esse imóvel. E a gente deixou ele aqui no centro. Deixamos uma mesinha na lateral bem discreta também, para não brigar com os móveis existentes. E aqui atrás, a gente colocou um quadro do nosso cliente, com bastante destaque. E também, se vocês perceberem, existe outro quadro aqui nesse cantinho, que também é do nosso cliente. Todas as obras de arte aqui foram feitas por eles. Adoro ter clientes talentosos. Se você é uma dessas pessoas talentosas que pinta quadros lindíssimos, pede para a gente fazer seu projeto, eu vou amar. Bom, aqui também dá para ver já a integração com a sala de jantar, com a mesa existente. O pendente é novo e a gente quis usar esse pendente mais aberto para não tampar a visualização da sala, para ele não brigar muito e não chamar tanta atenção com o restante. No chão, nós colocamos um tapete de sisal, um tapete que eu gosto muito de usar, tem um excelente custo-benefício e a gente trouxe para cá também. Do outro lado, aí sim, nós temos um móvel bem grande que nós fizemos ele do zero. A poltrona no verde musgo é existente, nós aproveitamos, só mudamos o local dela aqui. E para a televisão, nós criamos um móvel todo especial. Eles queriam que um cantinho ali desse móvel funcionasse como uma espécie de adega barra barra. Eles têm bastante bebida, recebem bastantes amigos e queriam ter esse cantinho especial. Então, nós criamos um móvel em que tivesse uma porta aqui em cima, uma porta envidraçada como se fosse uma cristaleira. E aqui embaixo, a gente tem do lado uma adega e aqui algumas gavetas. A poltrona está tampando, não dá para ver. Mas aqui nós temos a adega e algumas gavetas. E esse cantinho ficou o cantinho do bar. O restante do móvel é um rack de televisão comum. Temos algumas portas ripadas aqui, o espaço para um subwoofer. Aqui temos uma soundbar em cima do nosso móvel. E para a parede, nós criamos um painel com duas marcenarias. Branco e do mesmo carvalho avelã que está os armários. Então, o carvalho avelã ficou formando os frisos nesse sentido. E o painel branco veio na frente e formou esses quadrados. Então, a gente criou essa volumetria diferente para a parede da TV. Que é uma TV gigantesca, se eu não me engano é 86 polegadas. É uma coisa bem grande. Afinal, a sala é grande e pede algo gigantesco desse tamanho. Então, assim ficou o móvel da TV que nós fizemos do zero. O cantinho do carrinho de bebidas continuou no mesmo cantinho. E a poltrona também ganhou uma mesinha lateral. Aqui temos um outro quadro que também é do nosso cliente no hall de entrada. Muito especial. Aqui, olhando ali para a porta de entrada, porta do lavabo, porta da cozinha e porta para a sala íntima e quartos. Nós temos bem no centro a sala de jantar acontecendo. Onde a mesa é existente, o aparador é existente herdado e o espelho com a moldura em madeira maciça também é existente. Nós mantivemos ali exatamente como estava, porque eu acho que super combinou com toda a vibe dessa sala. Aqui dá para ver mais um pedacinho do móvel da TV, que é o bar. Aqui os quadros que a gente foi distribuindo do nosso cliente. A gente fez um levantamento de todas as obras que ele tinha e foi distribuindo, adequando a decoração certinho. Então, eu acho que ficou super bonito. E vocês podem perceber que o espaço ficou amplo. Então, você consegue andar por entre esses ambientes sem ficar se batendo e se pegando nas coisas. Os tamanhos ficaram adequados. A paleta de cores é muito consistente também. Então, a gente procurou manter isso. E para vocês verem, todas as paredes são da mesma cor. E os destaques sempre ficam ou nos móveis ou nos quadros, que era justamente o que nós queríamos. Então, essa é uma outra visão da sala. Ah, uma outra coisa que, claro, nós refizemos foi toda a iluminação também. Então, os pontos focais ali, a gente foi decidindo e fazendo toda a iluminação do apartamento em si. Então, aqui uma outra vista mais ampla, mostrando todos os ambientes, desde a sala de estar com o móvel grande que nós fizemos, os móveis existentes, o sofá existente. Tudo foi se encaixando muito bem para parecer que, na verdade, tudo foi planejado. E, de fato, foi. Mas que parecer que esses móveis não eram tão existentes assim. Que eles foram feitos para dentro dessa decoração. Mas é o contrário. A decoração que foi feita para usar esses móveis. E ficou, de fato, uma decoração atemporal, bonita, com uma paleta de cores interessante. E, o mais importante de tudo, a cara dos meus clientes. Viu como é possível aproveitar todos os seus móveis existentes, fazendo uma decoração que se adeque a eles com um bom planejamento? É simples. Basta você ter um projeto que vai pensar em todos os detalhes para você. Se você quiser ter um projeto como esse, ver a sua casa com essas imagens realistas, e ainda fazer um tour virtual por ela, basta clicar no link que está aqui na descrição e solicitar o seu orçamento para o projeto da sua casa. Vai ser um prazer fazer isso para você. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse projeto. Me conta aqui nos comentários se é também a sua cara essa decoração ou o que você mudaria para deixar do seu jeitinho. Que eu quero saber. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Fiquem com Deus. Um beijo. E até mais.